E aí, tchekijá! Nesse! Eta lê! Nesse! Amar frio! Nesse! Tomar frio! Nesse! Lá, que soboquim! Nesse! Sapo, tchere! Nesse! Choro, botalher! Nesse! Xerapilha! Nesse! Oita, sena! Nesse! Ara, a jure! Nesse! Guerra, aia, deu! Nesse! Capai, a deu! Nesse! Coraco, sate! Nesse! Patundete! Nesse! Bichum, rande! Nesse! Coro, no buque! Nesse! Cita, la hava! Nesse! Oye, merci, a tchere! A tchere! Nio! 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 Mestre. 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 Askerate. Mestre. Sela Hôgamie. Mestre. Sarrate. Mestre. Fap-teu Merveu. Mestre. Chico-kmôte. Mestre. Poe-ez-ei debo. Mestre. Junho Bahal. Mestre. Sra-la que lua. Mestre! Mestre! Mestre!